Estou comigo, porque o amor faz sentido Sinto o amor, vou balançar o meu Sobre a tensão e vou ao céu É o amor, é o amor, é o amor Eu sou o amor, eu vou dançar É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é que vem, é a paixão Quando tu estares aqui Eu me temo e a ti Dois corações, não só coração Duas paixões, não só coração Paixão, é o amor, é o amor, é o amor E você tem o meu coração É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor E você tem o meu coração, é o amor, é o amor E você tem o meu coração, não só coração É o amor, é o amor É o amor, é o amor